Música Neste sábado, dia com sol, aumento de nuvens e possíveis pancadas de chuva em quase todo o Maranhão. Nas demais áreas, tempo fechado e chove moderado. Em São Luís, faz sol e calor durante o dia e sem previsão de chuva. Máxima de 33 e mínima de 25 graus. Em Caxias e Grajaú, máxima de 35. Em Imperatriz e Barra do Corda, sol forte, mas há possibilidade de chuva. Máxima de 36 graus. Em Pinheiro, máxima de 34 e mínima de 25. Em Bacabau e Itapecuru, máxima de 34. Já em Alcântara, tempo parcialmente nublado. Máxima de 33 e mínima de 25 graus.